Esse pombo escama aqui do meio, ele é filho de um Romar da casa do Jax que deu os dois melhores marchinhos lá na casa do Piga com a pomba lá na casa do Porquinho que tem troféu é o pombo mais assim perfeito que eu tenho na pomba aí se deu uma feminha, a pena eu colirei com a lida é menino, falar com você, isso aqui é fazer a rasa aí pra baixo olha as pigarças olha as pigarças encheu hoje, cresceu esse pombo ia marcar demais olha ela aí Romão olha ela aí nasceu uma escama e uma pigarça e ela é minha sistemática, a goça é de f***, ela não vai em soleira não que é mulher cera, não é mulher periguete não, só fica dentro de casa e aí e aí e aí e aí